Antes que você possa imaginar Deixa minha boca te calar Pensa em nada, só deixa Antes que você possa se tocar Que isso aconteceria sem vontade Deixa eu fazer parte da sua vida Seu motivo de alegria Deixa eu fazer parte dos seus planos Que daqui pra frente Tudo possa em amor se transformar Eu não preciso muito Tanto ao seu lado Se tiver seu amor Não me interessa nada A não ser te conquistar Deixa eu te amar Ao ser feliz ao seu lado Deixa eu provar O quanto estou Apaixonado Por você Que daqui pra frente Tudo possa em amor se transformar Eu não preciso muito Tanto ao seu lado Se tiver seu amor Não me interessa nada A não ser te conquistar A não ser te conquistar Deixa eu te amar Ser feliz ao seu lado Deixa eu provar O quanto estou O quanto estou apaixonado Por você Por você Por você O quanto estou apaixonado